Bom dia, eu sou o Rafael, Gustavo ainda tá dormindo, hoje é dia 16 de abril, aniversário dele e hoje vamos fazer uma surpresinha pra ele, vamos acordar ele agora com o café da manhã e hoje a gente vai levar ele em um lugar que ele nem imagina, um lugar muito maneiro você já deve estar vendo aí na tampa do vídeo, mas bora lá, ele não sabe de nada ainda E aí galera, bom dia, acordei, o Rafael me levou café na cama hoje de rei agora ele pediu pra eu me arrumar e ele vai me levar pra alguma surpresa, a gente vai passar a noite fora eu não faço ideia pra onde a gente tá indo, e no caminho eu conto mais, tô super empolgado tô bem ansioso pra saber onde a gente vai dormir, vocês vão acompanhar tudo aqui no vlog hoje da gente que tá super legal, meu vlog de aniversário, vamos descobrir junto onde a gente vai Ah, eu não sei se o Rafael já contou pra vocês, né, mas eu ainda não tô sabendo aqui, bora lá Agora eu acabei de pagar o bolo dele aqui, olha, nasceu de E, e agora a gente tá indo pro ônibus e ele nem sabe pra onde tá indo, então bora lá Então, ele não sabe pra onde tá indo, porque ele não deixa eu dirigir também, mas eu tô com o Maps aqui E aí, pra onde você acha que a gente tá indo? Não sei, não faço ideia Algum palpite Alguma cabana no meio da floresta Hotel Bolha Camping Camping o Rafael não ia fazer isso, né? Eu com essa roupa aqui vou pra camping Não sei Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o meio do mato Como ele falou que não tinha internet Pode ser um retiro Retiro budista Ah, tá cheio de comida Tá igual... Até parece, é boa de comida aqui Deve ter bebida alcoólica Claro que não Aham Não, eu acho que é uma coisa relacionada a mato Tipo assim, meio do mato Mais ninguém, só a gente Alguma coisa assim Talvez a criação de ilhamos também, de candy Alguma coisa no meio do sentido Eu acho que eu dei uma exageradinha nas coisas, olha A gente fez uma mala Uma mochila Aqui tem uma bolsa térmica Aqui tem um negócio da Sodier Que ele não acha que é um bolo Aqui tem mais comida A gente tá indo passar um dia Isso, a mala de eletrônicos E a gente tá indo passar uma noite nesse lugar Que ele não sabe onde é Bom, estamos no meio da estrada, ó Agora a gente deu uma parada aqui Porque aconteceu alguma coisa no trânsito A gente tá parado Já faz uns 10 minutos, mais ou menos A gente já tá parado Não é só de engarrafamento Aconteceu alguma coisa A gente tá esperando pra chegar no destino final Mas nada vai atrapalhar hoje, tá? Tem bastante comida aqui pra gente Olha só, a gente tá parado aqui na estrada, ó Faz um tempinho já Mas a gente não sabe o que aconteceu Tem até umas pessoas pro lado de fora já Agora a gente tá subindo aqui, gente É uma estrada de terra, olha E ela é uma ladeira E ela é rachada Então deu uma complicadinha aqui no final Mas olha só Quer isolamento social? Isso aí Toma isolamento Eu vi uma plaquinha assim que tinha alguma coisa Mas ele pediu pra eu não ver Eu virei o rosto Não, 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 não A gente tá quase chegando Falta 4 minutos? 3 Vamos lá Bora, bora, bora Olha, essa aqui é uma dicona Da onde a gente tá indo A gente acabou de chegar Só virar aqui à direita Posso olhar? Não, não pode olhar Não, não pode olhar Pode ir embora Essa aqui, olha É uma dica da onde a gente vai dormir Gustavo perguntou se era dentro de um ônibus Dentro de um trem? Um cinema? Olha, essas catracas aqui, olha Que sinalizam que você tá no caminho certo Tem duas, uma esquerda e uma direita Que você vai pelo lado da direita Mas pode ficar tranquilo que quando você faz a reserva Ela te manda um PDF com todas essas informações Eles são bem cuidadosos assim E vai dar tudo certo Pelo amor de Deus Bora, bora logo, anda E agora a gente acabou de chegar no nosso destino Ele vai ver agora aonde a gente vai dormir Meu Deus, é um ônibus Como assim dormindo um ônibus? Peraí que eu tenho que entrar agora Tem que abrir o portão aqui, peraí Ai, que legal Agora, Rafael, olha Tá abrindo a porteira pra gente passar A gente vai dormir no ônibus, gente Olha só, tô empolgado Vamos pra lá Segura aí pra não perder o carro Ah, ganha um ônibus, mas perdeu o carro, né? Vamos lá Tcham, 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 tcham Peraí, tem um buracão aqui Pode passar, peraí O quê? Pode Pode Mô, você arrasou, mô Tem que ver dentro Gente, olha Tem que ver dentro Ai, gente Tem piscina Ai, que legal Nossa Amei 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 Também Olha só Tipo churrasqueira americana Ai, aqui a gente estacionou o carro Aqui tem uma cadeirinha com as mesinhas também, olha Pra ficar sentado Olha que legal Ali embaixo também tem outra mesa ali, ó Tipo de jantar Tem umas luzinhas também A gente vai acender depois e mostrar pra vocês E agora vamos conhecer juntos o ônibus Que é a parte mais emocionante da experiência Tô curioso Vamos lá Vamos lá Tchan 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 Olha aqui, na entrada já tem as decorações Olha Gente, é um Ai É um ônibus Real, oficial Retrovisor Nossa, que massa Gente, amei Amei, amei, amei Amei Olha só Vamos entrar ali Tem cozinha Chocado Aqui tem a luz Olha, gente Tem a cozinha Ele é bem tumblr, né Olá ônibus azul Ah, essa aqui é a pessoa que deixou o recadinho, né Quem tava antes Olha só, tem poltronas Tem ali a parte da frente Aqui, ó Tem lugar pra tomada Tem disco Ó, tem um toca vinil, você viu? Aqui uma mesinha Uau Todo decorado Meu tão Quem arrasou? Quem que arrasou? Eu tô abaixado Não dá pra ficar em pé Dá, dá pra ficar em pé Olha, gente Tem uma clarabóia aqui, ó O vidro, dá pra ver lá do lado de fora Bom que tá aquela iluminação Tem café, gente Café Ai, que legal Cantilador Tipo aquele, né Só que o cobre, né Aqui tem umas malas de viagem também Tem uma caixinha Olha Gente, tem janela Tem quadra de vôlei É, pole não, aquele Squash? Tipo peteca? Tipo peteca, é Badminton, né Acho que é badminton É novidade Olha, tem tudo ali, né Olha Tem como sair por aqui Será que você vai ficar sentada? Não entendi essa parte Será que você vai subir no ônibus? Tirar uma foto, será? É Ali, gente, uma rede de badminton E aqui Nosso quarto Durante essa noite Vou acender aqui pra vocês verem Gente, olha só Tem até ar condicionado Acho difícil a gente usar hoje Porque tá frio, mas Ali tem uns nichos Olha a cama Que luxo Tem uns biscoitinhos aqui Tem aquecedor também, né Ou é pra onde ficar lá? Ó, tem um gigante aqui Agora que eu fui ver aquilo ali Tem esse aqui gigante, né Tem outra janela aqui pra cima E essa cadeira E aqui é o banheiro, olha Vamos entrar aqui pra ver também É do lado da cama Gente, eu tô chocado Tem banheiro, olha só Caraca, velho Olha só isso Espelho, tem iluminação Tem um box aqui pra tomar banho Tô chocadíssimo nisso Amei, amei, amei Gente, deixa eu agradecer meu namorado aqui Depois eu volto pra Falar com vocês com mais calma Olha só, gente, que fofo, ele ainda Trouxe várias coisas aqui Pra gente beber e comemorar mesmo Além do bolo, olha Eu não tinha visto nada ainda, né Várias bebidas, olha Ai, gente, isso aí, ó Aproveitando A gente tomou isso um dia desse A gente amou É uma Pink Lemonade com vodka É muito, muito gostosa Nossa, esse sabor é que eu não conheço, não Tropical Diferente Ai, vai ser bom, hein, gente Vai ser bom, vai dar bom Agora a gente tá aqui do lado de fora A gente tá deixando o vinil tocar Vocês viram que tem um aparelho de vinil aqui Muito legal Tem vários discos Gal Costa, Chico Buarque, Elis Regina Tem coisa de disco Que é o que a gente botou Muito legal E agora a gente tá aqui bebendo, olha Do lado de fora E quando você chega também Uma coisa que a gente viu Depois as luzes você acende lá dentro A gente vai mostrar pra vocês Como fica aqui a noite Tem várias luzinhas No gazebinho No jardim Ali embaixo A gente conseguiu acender todas E vai ficar muito legal Quando ficar mais a noite Vai dar pra ver melhor ainda as luzes E só não vê quem não quer Olha a placa aqui do ônibus Olha G de Gustavo P de Pontes E V de vocês Que são nossos inscritos mais lindos do mundo Coincidência? Acho que não Tá aí o Iabapuru aqui Agora a gente tá aqui na parte da churrasqueira Olha E a gente tava conversando assim Misericórdia Imagina quando ficar tudo escuro aqui E aí a última série que a gente viu Foi Cidade Invisível E a gente tá de frente pra uma mata aqui A gente já falou assim Ai meu Deus vai sair curupira daqui Vocês não viram essa série Do folclore brasileiro Muito legal né? Bem diferente assim Do que a gente tá acostumado a ver né? É nacional né? Vamos dar um apoio pras séries nacionais São muito boas Vamos ajudar a Alessandra Negrini Quando tá fazendo propaganda da maquininha Ai a gente tá com essa floresta aqui na nossa frente ó Rodeado por floresta na verdade É tudo floresta ó Só o ônibus azul E a gente Floresta, floresta, floresta E aí aqui gente Será que curupira mora aqui? E agora a gente sentou numa boia que tem aqui olha Na beira da piscina Porque a gente tem que aproveitar tudo né? A gente tá sentando assim Dez juntinhos em cada lugar Isso A gente tem que aproveitar tudo E a gente agora sentou aqui Na beira da piscina A gente tá com o pé na piscina Vou mostrar pra vocês A gente tá com nossas pintos limonades aqui na boia E a boia dentro da piscina Olha só E aqui olha Uma E ali a outra E a gente com o pé aqui ó Na beirinha da piscina A piscina aqui E tá escurecendo A gente tá bem curioso pra saber como vai ficar escuro aqui E agora a gente tá aqui a noite Escureceu tudo Estamos aqui com a lanterna do celular pra vocês verem Fica muito, muito legal né? A vibe está gostoso O ônibus azul tá aqui atrás da gente Dá um silêncio, olha Cê vê grilo, cê ouve Só ouve Curupira Cuca Vai embora Então a gente tá com música aqui A gente tá dançando na piscina e tal Bebendo Bebendo A gente obviamente a música a gente não pode botar aqui né? Por causa de direitos autorais Vocês sempre vão ouvir umas músicas aleatórias A gente já ouviu Dua Lipa Selena Gomez Shakira Vou te mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui de como que fica quando ó A noite cai O frio dance Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Um beijo Vanessa Brincadeira Brincadeira Mas gente vamos mostrar pra vocês como é que tá aqui no escurinho pra vocês verem Tem umas luzes né? Umas iluminações aqui Bem legais Olha só Rafael deu a doido aqui Mergulhou na piscina Tá frio Rafael? Não Quentinho Vem vai pra cá perto da luz Não tá frio? Não Quentinho Cheguei até a botar a sunga aqui ó Mas O que a gente tava aqui Acho que eu vou ficar de fora dessa Vou esperar Isso é muito engraçado Porque a gente Toda vez tem um que é mais corajoso e mais fresco Teve um dia que a gente tava no Chile e ele entrou eu não Depois teve um dia que a gente tava na cobertura do Riot Eu entrei e ele não ficou com frio E hoje é a vez dele Ele entrou E eu acho que eu não vou entrar hoje não Tá bem Bem frio aqui Agora são umas sete e meia da noite Quis entrar na piscina agora Gustavo não quis entrar Tá quentinho Tô batendo o queixo assim ó É porque tá relaxante Tá muito frio Tá muito frio mesmo Agora a gente resolveu vir pra parte de dentro Olha A gente tá sentado aqui nessas cadeiras Tipo de ônibus Parece ser cadeira de avião né Bem legais A gente vai tá comendo salaminho aqui E tomando mais cezinha sabor guaraná E Rafa tá ali escolhendo um disco pra gente ouvir no vinil Que eu acho que ele vai escolher eles Acho não né Pedi pra ele colocar eles Regina ou Gal Costa Acabou o filme Era vinte e quatro poses E agora a gente vai comer docinho Só Rafael pra fazer a gente comer docinho antes do parabéns né Essa formiga Depois é o bolo Agora são nove vinte e nove A gente vai jantar Rafael Comprou um jantar pra gente A gente tava comendo aqui A gente já tá Botou a roupa pra deita Pra ficar dentro do ônibus mesmo né A parte interior Agora a gente vai jantar A gente tá vendo... Ah uma dúvida que vocês podem ter ó Bate a cabeça? Não bate Quando você vem um pouquinho mais pro canto Aqui bate um pouquinho Eu tenho metro e oitenta e quatro, oitenta e três Então eu bato só aqui ó No meio Não bate Tem um espacinho aqui na minha cabeça ainda A gente tá vendo um pouquinho de TV Rede viva né Toma lá da cá E Rafael disse que a TV ó A TV ela gira Então você pode ver a TV tanto aqui Onde a gente tava Que era no sofá Mas também você consegue ver a TV aqui Da... Da cozinha né Da parte ali da frente Vou até virar pra gente aqui Olha que legal Ela vira total Vou mostrar pra vocês a jantinha que Rafa fez pra gente E a gente tá combinandinho ó A gente tá com a mesma blusa Nosso boletãozinho da Iggy Azilha né Do show que a gente ganhou do Meet & Greet Por falar em Iggy Azilha Qual que é o recado que a gente tem que dar pra eles Rafa? Assiste o vídeo que vai tá aqui em cima olha Isso aí Nossa experiência Do show da Iggy Azilha Isso aí Tem dois vídeos sobre a Iggy Azilha Tem o Meet & Greet do dia do show mesmo E tem depois contando aí todo barraco Tem um fuso e... Foi bafon Foi bafon Assiste lá pra... Tem a Pocah também que tá no Big Brother no meio Não tem né? É não Vocês vão entender Assiste lá nos cards Vocês vão entender o que a gente tá falando Agora a gente vai jantar Olha a gente vai jantar aqui um bife filé mignon isso Filé mignon e um risotinho de... Alho, poró e bacon Alho, poró e bacon Bora comer agora Rafael tá morrendo de fome né? Eu não tava com muita fome não, mas Rafael tá morrendo de fome né? Morrendo, nem sei Nem tomei café da manhã hoje Tô morrendo de fome A gente comeu A gente trouxe uns docinhos pra cá Olha A gente comeu Quero deixar pra cantar Comer o bolo quando a gente voltar Porque a gente comeu muita, muita coisa né? Que que foi caro? Ele tá morrendo de sono Tô acordado Tá um friozinho gostoso A gente tá aqui É olha É fofinho né? Tipo um veludinho muito gostoso A gente agora tá aqui assistindo Simone e Simaria BBB E daqui a pouco a gente vai dormir A gente vai tentar acordar amanhã cedo Pra aproveitar assim Ao máximo A gente comeu muito Foi maravilhoso Agora Descansar aqui um pouquinho Tá friozinho Mas bem gostoso Tem também um aquecedor ali se quiser ligar A gente vai curtir o friozinho mesmo Tá acusado? Bom dia A gente acabou de acordar agora São seis e meia A gente combinou de acordar bem cedo Pra aproveitar o máximo O horário do check-in aqui É três da tarde Tá? E o check-out que a gente vai ter que sair hoje É onze da manhã Então a gente quis aproveitar bastante Por isso que a gente quis acordar bem cedo É... Rafael já tá ali fazendo nosso café E... A gente vai acordar agora Uma informação importante também Legal de compartilhar com vocês Aqui é friozinho Então vale a pena trazer uma roupinha Assim, um casaquinho Principalmente se você quiser ficar na área externa também Na parte da manhã, por exemplo Bem cedinho assim, né? Ou mais à noite À noite a gente nem tava assim De blusa comprida Mas de manhã agora seria bom Outra coisa também é que aqui Não pega internet, tá? Então... Só pra vocês saberem aí Título de curiosidade É desconexão assim Geral Não sei se talvez a sua internet vai pegar Não sei se outra operadora A minha internet é claro A de Rafael também Então a nossa não pega aqui Não sei se outra operadora iria pegar Mas pra gente foi desconexão assim Total do mundo Eu só vou saber meus parabéns Depois que a gente chegar lá E uma informação importante Já tô fazendo 31 anos, tá? Trintei ano passado E esse tô com 31 Então a gente veio pra cá Comemorar o meu aniversário O Rafael fez essa surpresa Incrível E eu amei Espero que a gente possa voltar no futuro Porque foi muito legal Foi não, porque não acabou Tá sendo Vamos tomar agora café da manhã Bem gostoso aqui E não sei se vocês repararam ontem Quando a gente mostrou Olha, mas tem toalha de banho Tanto toalha de banho normal Pra você tomar banho, né? E também tem uma toalha de piscina Tem uma pra cada coisa E aqui nessa sacolinha, olha Tem uma Pra vocês, olha Toalhas pra piscina Então aqui tem a Também vem duas, tá? A outra tá pendurada aqui Gente, olha que coisa legal Não sei se dá pra ouvir E me corrija aí se vocês são da roça assim E eu tô falando besteira Mas olha só Tá um barulhinho de chuva Mas não tá chovendo nada, ó O sol tá azul, azul, azul Parece assim que todo esse orvalho Que se acumulou durante a noite Tá tudo molhadinho assim Eles tão caindo da árvore agora Então tá fazendo barulho como se estivesse chovendo Mas não tá E olha que delícia A gente vai até galo cantando E agora a gente vai tomar nosso café Rafael fez um bolinho de laranja pra gente Café ele tá tomando Aqui no ônibus já tinha um biscoitinho Que ela deixou pra gente E eu tô tomando um achocolatado E olha que legal Aqui também Nessa caixinha Tem vários jogos, ó Tem ioiô Pega vareta Batbag Comenta aqui embaixo se vocês jogavam isso Quando vocês eram crianças E vocês sabem o que que é isso Dominó Tem vários joguinhos, olha Bem legal E aqui nessa gaveta tem várias utilidades, olha Fita isolante Caneta Fósforo Interruptor T Pregador aqui, o repelente Que eu falei pra vocês Tem bastante coisa E na gaveta de cima Ficam algumas utilidades Tipo abridor de vinho Ralador Coisa de ovo Tem bastante coisa aqui Bastante utensílio E aqui Garfo, faca, colher Essas coisas Bem completo Aqui ó, tem remédio contra inseto Tem produto de limpeza também Tchau 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 Outra coisa bem legal aqui pra contar pra vocês é que quando a gente tava futucando as coisas aqui, também tem repelente, então não precisa trazer Tem vários itenzinhos né, tem fósforo, tem várias coisas pra você usar também E agora a gente tá deixando aqui um recadinho O que que você falou Rafael? Eu tô me sentindo a Maria Eugênia no final de adotada, deixando um recadinho pra família aqui A gente vai deixar um recadinho agora e depois a gente vai voar o drone e fazer umas imagens incríveis daqui pra vocês Querida família Diferente da Maria Eugênia, eu tive que pagar para ficar aqui E tive horário de check-in e check-out E ninguém também arrastou as minhas malas Tchau 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 E aqui, olha, tem uma rede de badminton, a gente vai jogar um pouquinho agora Tem as raquetes já Aqui, olha a pinta A pinta A pinta Bom, chegou a hora de dar tchau A gente tá indo embora daqui do nosso bus O que você achou de passar o aniversário dentro de um ônibus? Amei, foi incrível, incrível, incrível Arrasou, nota mil Namoradão Amei, gente Foi muito, muito legal a experiência Ele sabe que eu gosto dessas coisas diferentonas Então assim, ele acertou na mosca Ia ser mais um aniversário passar em um hotel Assim, um hotel diferente A gente sempre passa, viaja bastante Acaba ficando sempre no hotel, hotel, hotel Então eu devia fazer algo diferente Mas foi muito incrível A gente super recomenda vocês virem aqui A gente vai deixar todos os detalhes aqui na descrição Em relação a valor Em relação ao link Pra vocês quiserem também Se hospedarem aqui, tá? Mas foi assim, incrível, incrível, incrível Nota mil Agora a gente vai embora Pegar nosso carrinho aqui E bora pra Vitória Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Que assim, a gente amou ficar hospedado aqui no ônibus E o vídeo de hoje fica por aqui Agora com 31 anos Uma pessoa mais madura e experiente E esperamos que vocês tenham gostado bastante Desse conteúdo que a gente tá fazendo pra vocês Um super lugarei no Espírito Santo Diferentão pra vocês se hospedarem Não esquece de deixar o like aqui Nesse vídeo que ajuda a gente bastante O que mais? Inscrever no nosso canal Isso aí E compartilha Com certeza Compartilha com a galera do Espírito Santo Que com certeza Isso aqui merece E de fora também, né? É, com certeza Mas merece ser muito mais reconhecido aí Muita gente não sabe que existe Então assim Muito, muito legal E Rafael também falou Que só um feedback aí Que o traquejo também Durante a negociação Foi bem legal, né? Todo mundo foi bem simpático Gente, o vídeo de hoje fica por aqui E tchau Beep, beep Beep